Vocês me pediram muito e eu testei a esponjinha que vibra, então se vocês quiserem mais resenhas assim, já vai deixando teu like aqui pra pessoa aqui se empolgar e gravar muito, muito, muito mais, tá certo? Então vamos agora pro banheiro pra gente ver como que foi o primeiro teste da esponja vibrante. Ela é assim e ela é muito macia, muito. Claro que não vai dar pra... né, eu queria que vocês estivessem sentindo assim, mas ó, só de fazer assim. E ó, bem pequenininha, tá vendo? Acaba aqui na minha mão. Parece aquela embalagem do IOS, né? Assim, sei lá. Aqui na frente, né, onde você vai massagear seu rosto e aqui onde você vai ligar. Pronto, temos aqui a esponjinha maravilhosa. Gente, eu não sei como eu vou fazer, mas primeiro eu vou molhar o rosto, vou colocar um pouquinho de sabonete líquido e aí depois vamos começar a... né? O que ela é delícia, ela é. Isso aqui é bom pra levar em viagem, né? Deve ser. E a moça falou que ela remove bem mais, assim, né? Tipo as impurezas e tal, vai bem mais... Assim, a limpeza é bem mais completa do que você ficar com o dedo, assim, né? Porque a vibração faz com que... Vamos limpar. Eu não sei como eu vou mostrar pra vocês, mas vamos tentar. Não sei se eu coloco aqui já na esponja, eu vou colocar assim. Dois negócios, não sei nem se é assim, mas... Vamos molhar toda ela, colocar pra vibrar. Um, dois, três e... Liguei aqui. Ai, vocês tão ouvindo, ó? Olha, é estranho assim pra pegar, sabe? Tá saindo até base aqui, menina. Que horror. Eu achei muito, assim, meio que parece que vai cair, porque, né? Por causa do sabonete. Mas eu achei mais uma massagem facial, assim. Impressionando, assim, é bom. Dá vontade de dormir. Vai espumando bem aqui meu rosto. E tá bom, né? Olha a podredão. Vou desligar aqui. Gente, tá podre, hein? E vou molhar, né? Lavar tudo. Eu geralmente faço essa parte no chuveiro, né? Porque é mais rápido. Já no banho. Mas, como eu tô gravando... Vou desligar aqui, né? Pra não gastar água. Como eu tô gravando, tem que... Não, ainda tem sabonete na minha cara, né? Há muito já... Querido, tô gravando. Tá muito gelada essa água. Vocês não tão, assim, compreendendo. Fazer cara de propaganda, assim. É, né? Assim, ela falou que tem a grandona, que é mais prática. Eu achei ruim de segurar, sabe? Parece toda hora que vai cair da minha mão. Então, essa parte eu não gostei. Mas eu achei legal a sensação, sabe? Vibrando no rosto. Que parece uma massagem facial, assim. Então, dá meio que uma relaxada, assim, sabe? Então, essa parte eu gostei. Mas, gente, assim, não é uma coisa que... Ah, eu tenho que ter na minha vida. Não é? Oi, gente! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra... Não sei se isso será um maqui e fala. Um resenha misturado com... Já testei e gostei. Menina, sei que eu gosto de improviso. Então, eu liguei a câmera e falei... Vou hablar. Vou conversar aqui com vocês. É até bom que a gente vai... Contando as novidades. E aí, eu vou começar aplicando essa base aqui. Fit Me, da Maybelline. A minha cor 110 Claro Real. Matte Fresh. Acabamento matte. Textura leve e fresca. Cobertura média e duração 12 horas. Não sabemos isso tudo. Confere. Mas ela é bem boazinha, viu? Eu usei uma vez só. Essa é a segunda vez. Primeira vez eu gostei. Muito. E aí, vamos usar a segunda. Tem um pelinho aqui em vocês. Como corretivo, eu vou usar a misturinha de dois. Um bege claro e o outro bege médio, que é da Natura Aquarela. Eu sempre uso esses corretivos. Vou misturar mesmo as cores. Esse da minha mãe fica muito escuro pra ela. E esse meu aqui fica muito claro. E aí, misturando os dois, fica tipo uma cor que eu gosto. O corretivo eu já gosto de ir espalhar assim, meio que pressionando. Com o dedo, com a esponja. Acho o melhor jeito. O pó eu não encontrei, gente. Eu queria usar o pó... Qual foi o pó que vocês me indicaram? Gente, eu esqueci. É um nacional. Muita gente falou bem desse pó. Deixa aqui nos comentários, tipo assim, as maquiagens... Três produtos nacionais preferidos de vocês. Assim, vocês não largam, não trocam por nada. Top 3 da sua vida. Eu vou pegar os mais repetidos, assim, dos comentários. E vou fazer um vídeo só usando as maquiagens que vocês recomendaram aqui embaixo. Produto baratinho, hein, minha gente? Pelo amor de Deus. Eu vou até aplicar um pozinho na pálpebra pra não ficar oleosa. Porque eu não vou passar nada, nem sombra. Então, eu vou pegar com a esponja mesmo. E aplicar aqui um pó. Esse pó ficou escuro, né, pra mim? E aí eu vi com um maquiador. Que você pega um pouquinho de iluminador, assim. Na pontinha da esponja. E passa, assim, meio que... Com quem não quer nada. Na câmera não sei se dá pra ver, mas fica uma pálpebra iluminada, discreta, sabe? Do jeito que eu gosto. E aí agora vamos pra máscara. A sobrancelha eu usei esse produto aqui da Quentes Berendiz, que eu amo. Lápis duplo pra sobrancelha. Só que eu não caprichei muito aqui no desenho dessa vez, não. Às vezes dá uma preguicinha, né, de fazer. Mas quando eu faço bem com calma, fica bem, bem certo, assim, bem bom. E aí eu vou usar essa máscara da Eudora. Eu recebi vários produtos da Eudora, mas, gente, muita coisa mesmo. Qualquer dia eu mostro pra vocês os meus preferidos. E a Eudora Soul. Assim, eu já usei uma vez. E ela é bem boa, viu? Eu sei que tem uma outra aí, né, que tem duas pontas, assim, tipo, dois lados. Que eu não testei ainda, mas tem muita gente falando bem. Minha cunhada que me falou dela. Aí eu quero testar. E a Eudora. Ô, gente, vocês já se inscreveram no congresso online, hein? No Star Academy. Se inscreve aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai acontecer agora em novembro. Pensa num povo lindo que vai participar. Pensaram? Agora multiplica por dois. Vai levar ao cubo. É só gente linda, sério. Pessoas que eu gosto e admiro. E vai ser muito incrível, assim, poder fazer parte disso tudo. E poder passar muitas experiências, né? Muito aprendizado. Cada uma escolher um tema. E eu tenho certeza que todas as meninas vão dar o melhor pra passar muita coisa boa pra vocês. Muito conhecimento. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, 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 muito. Me contem, viu? Quem já se inscreveu, me conta. Quem não se inscreveu, mulher. Se inscreva aí, não paga nada. A maioria dos produtos que eu usei aqui, ó. Foram, assim, todos, né? Tipo, base nacional, corretivo nacional. O pó é que eu não encontrei o que eu queria usar. Blush eu não tenho nada, assim, sei lá, pra indicar que eu tô amando. Então, qualquer blush aí. Olha, assim, maravilhoso. O cheiro é muito delícia. E vamos aplicar, né? Como a maquiagem não tem nada, é só... Né? Só rímel, menina. Ele é maravilhoso. Não que você não possa usar com o olhão, né? Maquiagem é igual à moda. Você pode usar tudo. Desde que você se sinta confortável, né? Bem... Pronto. Tem uns borradinhos aqui ainda, mas... Vocês não estão vendo, né? Gente, vocês notaram que eu cortei meu cabelo? Tem que dar, gente, pra notar. Tem gente me perguntando se eu vou pintar, né? Se eu vou retocar a raiz. E eu não tô com vontade ainda, sabe? Na verdade, eu tô com vontade de mudar a cor. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que eu ficaria bem ruiva, morena. Não sei se eu ficaria, gente. Acho que seria bem estranho. Mas eu acho que eu não teria coragem de pintar, tipo, lilás. Eu acho lindo, mas eu não teria coragem. Me perguntaram. Um beijo. E se vocês quiserem comprar o sorvete de açaí, né? Momento jabá. Como diria a Evelyn Harry. Se vocês quiserem comprar, o link tá aqui embaixo, tá bom? E se vocês comprarem, digita Vício Feminino. Me marca lá no Instagram, no Facebook, qualquer lugar. Porque eu vou curtir sua foto e vou ficar assim, ó. Ai, meu Deus, eu tô ficando mais linda do mundo inteiro. Certo? Beijo. E a gente se vê semana que vem, né? Segunda. Segunda, quarta, sexta. Eu tô por aqui. Tchau.